No vídeo de hoje eu quero bater um papo sobre a questão da importância de aprendermos a pensar e a diferença entre pensar e ter pensamentos. E também quero saber se na sua empresa existe espaço para pensar, se tem uma cultura que favorece o pensar. Ao longo dos nove meses da formação em gestão contemporânea, que é um dos cursos mais completos que nós temos na Nortos, as pessoas ficam encantadas com o impacto dos pensamentos na produtividade. Sim, quanto mais uma pessoa pensa, mais produtiva ela é. Por outro lado, a pessoa que tem muitos pensamentos, ela é distraída. Então, vamos entender a diferença entre pensar e ter pensamentos. Pensar é quando você limpa sua mente, coloca um tema em questão e pesa ele. A palavra pensar vem da origem que é pesar, ou seja, prós e contras. Então, você está analisando uma situação. Se eu fizer isso, o que acontece? Quais são as consequências no curto, no médio e longo prazo? Quem vai ser impactado? Que impacto vai dar? Que resultado isso pode dar? Quais são os possíveis desdobramentos disso que eu estou querendo fazer? Ou seja, isso é pensar. Você pegou um tema, está analisando ele e aprofundando sobre ele. Ter pensamentos é a mente distraída rodando um monte de coisas. Então, obviamente, pessoas que pensam são mais assertivas, mas as pessoas que têm pensamentos são mais distraídas e menos produtivas. Pensar é de graça, mas não pensar custa muito caro. Você deve conhecer pessoas que vão tomando decisões ou entrando em ação sem pensar, ou seja, fazem as coisas para pensar depois e isso traz um risco muito grande para suas vidas, para suas carreiras e para suas organizações. Gestores contemporâneos pensam adequadamente sobre as ações que precisam ser tomadas, identificam que direções precisam ser seguidas e então são muito mais assertivos nas suas interações com a sua equipe, com os seus clientes, com os seus pares, com os seus superiores, etc. O grande foco aqui é desenvolver uma cultura de pensar. Agora, para isso temos que romper algumas questões, porque, por exemplo, em algumas empresas, o simples fato da pessoa ficar quietinha ali, analisando, pensando, sabe aquela imagem que tem do pensador ali, que a pessoa parece que não está fazendo nada. Então, às vezes, a empresa tem uma cultura que a pessoa tem que estar se mexendo, tem que estar fazendo alguma coisa, senão ela não é produtiva. Isso é uma ilusão. Eu prefiro ter uma pessoa que pensa durante quatro horas, mas que nas outras quatro horas que ela trabalha, que ela está produzindo, ela é muito mais assertiva e gera um resultado muito maior, do que uma pessoa que passa o dia inteiro estabanado durante 12 horas e que produz menos do que essa outra que só trabalha quatro. Porque o mais importante é a assertividade da ação, não é o quanto de ocupação uma pessoa tem. Aqui, a ideia é simplesmente fazer uma reflexão. Qual é a cultura da sua organização? Existe um espaço para pensar? Na sua organização, os gestores, os diretores, o presidente, convida as pessoas a aprenderem a pensar, estimulam as pessoas a compreenderem a diferença entre pensar e ter pensamentos. As pessoas que pensam, que são mais assertivas, que trazem inovação, que ajudam na melhoria dos processos, são reconhecidas. Então, é assim que nós construímos uma cultura de pensamento estratégico, estimulando as pessoas a pensarem, criando reuniões e diálogos em que as pessoas tenham que aprofundar determinados temas para treinar o cérebro a aprender a pensar e reconhecendo as pessoas que pensam de forma estratégica, trazem melhorias nos processos e incremento no faturamento, fruto da atividade de pensar. É assim que você vai construindo uma cultura de pensamento estratégico. Então, responde aí nos comentários. A sua empresa tem essa direção clara, estimula as pessoas a pensarem de forma estratégica e reconhece as pessoas que fazem isso? E se não, o que você acha da cultura de distração versus a cultura de pensamento estratégico? Onde você investiria dinheiro nas ações de que empresa? Da que tem uma cultura de pessoas ocupadas ou na que tem uma cultura de estimular as pessoas a serem mais estratégicas. Grande abraço, espero aqui, quarta-feira que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!